E vocês sabiam que se eu estou hoje aqui apresentando o TVZ, tem dedo ali da Anitta, que ela capinou ali, ó. A gata veio... Ela veio capinando. Isso aqui era tudo mato. Ela veio capinando aqui, ó. Porque há sete anos atrás, a gata bateu aqui e falou assim, ó. Eu quero um babado pra lançar uma música minha, eu quero uma coisa diferente, uma forma de divulgar um clipe meu. E essa... Como é que era o nome do clipe? Essa mina é louca. Essa mina é louca. Essa mina é louca, né, gente? Essa mina é louca mesmo. Aí tiveram a ideia de colocar a gata pra apresentar o TVZ, ao vivo, pela primeira vez. Então roda aí esse túnel do tempo. Boa noite, Brasil! Tá no ar o TVZ, pela primeira vez, na história do Multishow, ao vivo, gente. Eu tô aqui, daqui a pouco eu vou mostrar que eu vou estar pingando de nervoso, só pra vocês entenderem que é ao vivo mesmo. Bom, e eu tô aqui hoje, especialmente pro lançamento do meu novo clipe, essa mina é louca. Tá lindo, gente. Vocês vão conferir. Assim, eu vou falar que tá lindo, porque é meu, mas assim, eu acho que vocês também vão achar lindo. Mas a gente veio pra uma coisa, que é pra lançar o meu clipe novo. Então, gente, vai pra sua TV, presta bastante atenção, afasta tudo, e vamos dançar, porque essa mina é louca. Essa mina é louca e é sensacional. A gente tem que voltar aqui pra apresentar de novo. É, e ela não parou. Eu também acho. Eu também acho, hein? E ela não parou mais depois disso, né? Virou apresentadora real e oficial aqui no Multishow. Olha só quanta coisa ela já fez. Roda! Vocês pensaram que eu não ia rebolar minha bunda hoje, né? mas eu quero e você sabe que eu gosto tanto. Vocês estavam com saudade de mim? Sim! Que plateia sincera e interativa! Está no ar o meu, o seu, o nosso, Anitta, dentro da casinha. Primeiro, eu tenho que dizer que você é incrível. Eu amo tudo que você está fazendo, você é uma inspiração. Está fazendo tudo o que eu mando, achando que logo vai vender. Nicole! Tudo! Muito bom, gente. É assim. Minha amiga, né? Ai, tenho muito orgulho.